Presos por roubo e furto liberados em audiências de custódia podem ser obrigados a usar tornozeleira eletrônica em São Paulo. Pelos cálculos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de acusados e condenados sem monitoramento equivale à população de uma cidade de porte médio, 300 mil pessoas. Não é de hoje que juízes e promotores de justiça cobram do governo o fornecimento de tornozeleiras eletrônicas. Agora, uma resolução publicada no Diário Oficial do Estado determina que a Secretaria de Segurança Pública faça a compra das tornozeleiras e cuide da colocação dos equipamentos após audiências de custódia, mas não especifica quantas serão adquiridas nem quando será feito o processo licitatório. A resolução vale apenas para pessoas que não foram julgadas. Cabe ao judiciário dizer quem vai usar essas tornozeleiras eletrônicas. Um dos principais objetivos é evitar a superlotação penitenciária por gente que inclusive pode ser considerada inocente. A outra é prevenir a reincidência, ou seja, pessoas que cometeram apenas um delito voltarem para o crime e por fim oferecer uma garantia à vítima de que o agressor está sendo monitorado. A Associação dos Delegados de Polícia entende que a medida é um avanço para o monitoramento de quem vai aguardar o julgamento em liberdade. Para proporcionar instrumentos para auxílio daqueles que atuam no sistema de justiça criminal, sendo na parte pré-processual, que é a parte investigativa da Polícia Judiciária, Ministério Público ou Poder Judiciário, claro que é um avanço e a gente vê e interpreta com excelentes olhos. Para a promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima, a medida chega com atraso. O sistema judiciário reivindicava tornozeleiras eletrônicas há muitos anos. E esse monitoramento não existia. Houve um processo que começou o ano passado na Secretaria da Justiça e essa questão ficou restrita o ano passado às vítimas de violência não médica. Só que não são apenas pessoas que praticam crimes, são apenas agressores de violência doméstica. A gente tem furto, roubo, estupradores, latrocinas, tentativas de feminicídio.